Eu vou fazer do teu sofrimento, da tua frustração, da tua dor, uma história que vai reverberar por muitos anos. Deixa a mão erguida. Eu não vou deixar luto dentro da tua casa. Eu não vou deixar corpo morto aonde tem profeta vivo pra deitar. O lugar que tu preparou pra receber profeta não vai ser sepulcro de defunto. Eu, o Senhor, vou entrar naquela situação hoje ainda. Você guardou a dor, você reteve o segredo, você não abriu acesso do coração pra quem não podia resolver. Mas você veio no lugar certo buscar solução pra o teu problema. Eu sei aonde o menino está, eu sei como fazer ele viver de novo, eu sei como devolver alegria a você, eu sei como fazer ficar tudo bem de verdade. Assim te diz o Senhor. A palavra de fé que saiu da tua boca pra quem não podia resolver, dizendo vai tudo bem, vai ter cumprimento na vida daquilo que morreu. Você está dizendo para alguém que não pode resolver, vai bem sentar. Você está dizendo para alguém que é curioso, quer saber como andam as coisas, está tudo bem, sem estar. Mas Deus está dizendo só porque tu crê que vai ficar bem, vai ficar bem. Só porque tu acredita que vai dar certo, vai dar certo. Só porque tu confia que quem começou a obra vai concluir ela, é o Senhor, vou devolver a alegria. E E E E E